Fala, galera! Beleza? No nosso vídeo de hoje, vamos falar de quatro coisas que você não aprende na escola de barbeiro, mas que deveria aprender. A primeira coisa que ninguém sabe, ninguém te conta, é que depois que você terminar o seu curso de barbeiro iniciante, você ainda não vai ser um bom barbeiro. Você não vai ser um ótimo barbeiro após terminar o seu curso de iniciante. Você vai precisar de mais tempo pra treinar e colocar tudo o que você aprendeu em prática. Muitas vezes o curso não é o suficiente pra você sair e já montar a sua barbearia. É um erro muito comum que muita gente comete, que é assim, ó, vou fazer o curso de barbeiro, terminando, já vou abrir minha barbearia e vou começar a ganhar dinheiro. E essa não é a realidade, porque você não tem muita experiência ali ainda na hora do corte, no dia a dia, você não tem clientes e você muitas vezes não sabe lidar com os clientes. Então você precisa ter mais tempo de prática. E como conseguir essa prática? Cortando o cabelo dos amigos, dos amigos dos amigos, dos familiares, ou até mesmo antes de abrir a sua barbearia e trabalhar pra alguém. E trabalhar na barbearia de alguém é uma ótima solução pra você pegar um pouco mais de experiência e dominar mais as técnicas que você aprendeu no curso. Após isso, você pensa em abrir a sua barbearia. Seria um caminho muito bom. Ou se dedique bastante, consuma muito conteúdo, aí sim você vai e abre a sua barbearia pra você não se queimar. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, ah, vou terminar o curso de barbeiro, vou abrir minha barbearia e vou ganhar muito dinheiro. Infelizmente, não é assim, porque você ainda não tem cliente, você ainda não fidelizou seus clientes e muitas vezes você ainda não dominou as técnicas. Então você precisa praticar e praticar muito. Número 2. Certificado não te torna profissional. Muitas pessoas se importam somente com certificado, vai fazer um curso e fala, ah, tem certificado, ah, se não tiver eu não vou. Só que é o certificado. E na realidade, o certificado, ele é bom sim, ele é importante, mas ele não vai te tornar um profissional. Se você não souber fazer, não tiver experiência, não vai valer de nada. Não adianta você ir num curso, curso motop, aprender algumas coisas lá no curso e ter o certificado e procurar um trabalho. Falar, olha, eu fiz o curso aqui, pá, no seu Elias. O cara, pô, legal, você fez o curso lá, barbearia seu Elias, bem famoso, corta muito bem. Então tá jóia, vamos fazer um try, vamos fazer um teste. E daí no teste, você não saber cortar o cabelo. O seu certificado, ele não vai servir de nada. Então o certificado não vai te tornar profissional. Muitas vezes a gente vai fazer uma entrevista de emprego e você tem um certificado básico ou até nem tem um certificado de peso. Por exemplo, igual da barbearia do seu Elias, de um barbeiro famoso. Tem um curso simples que você fez na sua cidade, em qualquer barbearia. Pra chegar lá, o cara vai falar, tá bom, Bruno, vamos fazer um teste. Aí você vai, corta o cabelo, você corta o cabelo top, o cara gosta do seu trabalho, você tá contratado. Então somente o certificado não vai valer de nada se você não souber executar um bom corte de cabelo e não tiver um bom atendimento com os clientes. Número 3. Saber ouvir ensina mais do que qualquer curso. Exatamente isso. Se você tá trabalhando em uma barbearia com alguém, aprenda a ouvir as dicas e absorva isso muito bem. Chegue na barbearia que você trabalha ou em qualquer lugar. Tem outro barbeiro mais experiente que vai te dar uma dica. Chegue nesse lugar de xícara vazia. O que eu quero dizer com xícara vazia? Esvazia sua cabeça, não pensa que você é o sabichão, que você sabe tudo. Escuta o que o cara tem pra te falar. Porque muitas vezes você vai absorver muito mais. E isso acontece muito. Porque às vezes você vai chegar em algum lugar, você vai fazer um treinamento, alguma coisa do tipo, e você não escuta. Você fala assim, ah, isso aí eu já sei fazer. Ah, do jeito que ele faz, tá errado. Eu faço melhor. Você tá lá só pra pegar um pedaço de papel que é o certificado e tá de cabeça cheia. Então esvazia sua cabeça, olha a técnica, aprende. Porque o que eu gosto muito da barbearia, que eu acho muito legal, mas muito legal mesmo, é que existem diversas técnicas, diversos jeitos de fazer o mesmo trabalho. Pra você cortar um cabelo social, pra você fazer um cropped, você pode fazer ele de diversas maneiras. Você pode trabalhar com clipper overcomb, você pode trabalhar somente com a máquina, você pode trabalhar somente com a tesoura. Então é muita técnica, é muita coisa que você pode aprender. E muitas vezes os barbeiros mais experientes, eles têm muito mais pra te ensinar do que você poderia ter absorvido num curso, por exemplo. Então aprenda a ouvir, pra você conseguir absorver um pouco mais. Isso é uma coisa que você não aprende na escola. Porque eles não falam pra você, olha, você tem que ouvir e absorver. Muitas vezes a gente chega lá de xícara cheia, olha, só quer fazer o fade. É muito comum, eu tava dando formação esses dias. E tudo que o cara queria aprender era fazer o degradê. A gente tava no corte social, indo passo a passo. Ele fala, não, mas quando a gente vai fazer o degradê? Não, isso aí é fácil, isso aí eu consigo. Quando a gente vai fazer o degradê? Aí o degradê. Sabe qual que é a maior dificuldade desse cara hoje? É corte no tesouro. E eu ensinei, mas ele não absorveu. Ele não tava pronto pra absorver, porque ele queria somente absorver o degradê. Aí ele até mandou uma mensagem pra mim e falou, puta, Bruno, o curso foi bonzão. Tem como a gente refazer a parte da tesoura? Eu peguei e falei pra ele, cara, tem como sim, a gente pode refazer. Claro que vai ter um custo extra. Mas assim, chega de xícara vazia, mano. Esvazia sua mente e chega pra aprender a tesoura. Esquece o que você aprendeu lá atrás. Cara, observa, escuta que você vai aprender. Número 5, em último, mas não menos importante, a comunicação. Isso é algo que você não aprende na escola, que você deveria aprender na escola. Como se comunicar, como se portar diante do seu cliente. Isso é algo, cara, fundamental. Muitas vezes a gente fideliza o cliente somente pela nossa comunicação, pela nossa conversa. Isso é tão importante quanto o corte de cabelo. É 50-50. Você tem que cortar bem e tem que ter uma boa comunicação. Não adianta nada o cliente chegar na sua cadeira, você ser, cara, cuzão com ele, maltratar o cliente, tá de mau humor e não tratar ele bem. Você pode fazer o melhor corte de todos. Esse cliente, ele não volta mais, mano. E muitas vezes o cliente chega, você nem faz um corte tão bom. Mas você é um cara tão legal, mano, tão simpático, conversa tanto com ele, bate um papo, que às vezes ele volta pela pessoa que você é. Então a comunicação, cara, é algo importantíssimo. E já aproveitando a parte da comunicação, vamos pra uma dica muito especial, que é o jeito que você se veste. Isso passa muito pro cliente a credibilidade do jeito que você se veste, tá? É a mesma coisa que você ir no McDonald's e chegar lá pra comprar um hambúrguer e o cara, ele tá de regata, sem camiseta, de bermuda e de chinelo. Cara, você não vai querer comprar um lanche lá. Você pode até comprar uma vez ou outra, mas isso não vai te passar credibilidade. É meio esquisito você ser atendido dessa maneira. Agora imagina você tá cortando o cabelo, você chega, você vai numa barbearia, você vai lá cortar o cabelo, você senta, aí chega o barbeiro sem camiseta, tudo suado, de chinelão, andando. E aí, mano, beleza? O que você vai me mandar aí hoje? Vamos fazer um cortão aí, pai? Cara, não vai passar credibilidade, o cliente não vai voltar. Às vezes o cara só olha e fala, puta, tá de regata, mano, suvacão de fora, mal cheiroso. Às vezes nem tá mal cheiroso, mas tá lá de regatona, bonézão na cabeça de qualquer jeito, virado pra trás, bermudão. Cara, não passa credibilidade. Pense que a sua barbearia, ela é uma empresa e você precisa tratar ela dessa maneira. Então você não vai numa empresa e o pessoal vai tá mal vestido. Cara, se vista muito bem. Mas quando eu falo se vista muito bem, não tô falando de você colocar uma calça social, uma camisa polo, você até pode colocar uma camisa polo, mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é, coloca uma roupa boa, uma roupa nova, passa um perfume, treina a comunicação. Se você for um pouco mais tímido, treina em frente ao espelho, conversa com você mesmo. Como você gostaria de ser atendido numa barbearia? É totalmente diferente você chegar num lugar, a pessoa tá muito bem vestida. Se for uma barbearia, um grupo, é legal ter um uniforme, tá todo mundo padronizado, calça preta, camiseta preta, ou até mesmo aquelas camisas de barbearia, bem legal. Mas esteja uniformizado ou não uniformizado, mas se vista muito bem, cara. Às vezes você vai ganhar muito mais cliente se vestindo bem e tendo uma boa comunicação. Às vezes não, eu tenho certeza que você vai. E a comunicação é importante, então treine como você gostaria de ser atendido. É muito simples, não tem segredo nenhum. O cliente chegou na sua barbearia, se você souber o nome dele, é melhor ainda. Se você não souber, você vai lá na frente, na área de espera, e vai receber o seu cliente. Não faz assim, cara, igual muitos barbeiros fazem, que eu vejo hoje em dia. O cara terminou o cliente dele, a cadeira tá livre. Ele faz assim, ó, próximo, próximo. Falta o cara subir a pra chamar o próximo. Cara, que atendimento horrível. Não, não. Vai lá buscar o seu cliente, fala próximo, por favor. Ah, pra você souber o nome, é melhor ainda. Você fala, ah, eu sou o João, tudo bem? Mas não, eu sou o João, senta. Se você não sabe, chama o cara, coloca a capa, fala com ele, olá, tudo bem? Como que é seu nome? Ah, meu nome é João, é prazer, João. Meu nome é Bruno, tudo bem? Como é que foi seu dia hoje? Se tá perto do final de semana, você já pergunta pro cara, no meio da conversa ali. Aí você pega e fala pra ele, assim, ô, seu João, como que vai ser o corte hoje? Como que o senhor gostaria? Vamos supor que o cliente, ele pediu máquina 2 do lado e tesoura em cima, jogando pro lado um corte mais social. Mas você vê que é uma pessoa mais jovem. Então você fala, ô, João, é legal o tipo de corte que você quer, mas o que você acha da gente passar a máquina 1 ou a 1,5? Só nesse pedacinho aqui que cresce um pouquinho mais rápido, dando uma baixada. Vai ficar um corte bem legal, bem moderno. Ele vai falar, ah, legal, vamos testar. Vamos testar, Bruno. Ah, então tá, João, vamos testar e tal. Aí no meio da conversa ali, você já tá cortando o cabelo dele. Aí você já tá ali cortando o cabelo dele. Você vai falar com ele. Se você observar que é uma pessoa um pouco mais jovem, que você pode falar de uma maneira um pouquinho mais informal, você pega e solta, e aí, João, qual que é o plano do final de semana? Você tem algum plano? O que você vai fazer e tal? O cara vai conversar com você, vai falar, ah, não, no final de semana eu vou ficar de boa, vou jogar uma bola. Ah, que legal, você gosta de bola também? Eu também jogo e tal. Isso é bacana, porque você vai criando uma conversa ali de acordo com o interesse do cliente. diferente do cliente chegar na sua bancada e falar, e aí, mano, beleza? Você viu o jogo de futebol ontem? Às vezes o cara nem gosta de futebol. Pergunta pra ele se ele tem plano pro final de semana. Ah, não tem. A gente tá na terça-feira. Então você não vai perguntar se ele tem plano pro final de semana ainda. Mas você pode perguntar como foi o final de semana. Falei, João, como é que foi o final de semana? Foi bom? Aproveitou? Passeou? Fez alguma coisa legal e tal? O cara vai falar, ah, pô, fiz nada, fiquei de boa, fui no parque com a minha filha, com a minha família. Você fala, ah, que legal, também gosto de parque e tal. Você vai tá cortando o cabelo dele e vai tá criando uma conexão. Vocês vão tá conversando e ele vai falar, pô, que legal, mano. Fui lá, conversei com o Bruno, foi legal o bate-papo com ele, achei maneiro. Acho que eu vou voltar pra cortar o cabelo com ele de novo. Tive uma boa experiência. E o porquê que isso é importante? Hoje as pessoas, elas estão carentes de outras pessoas. Muitas vezes a gente não dá um bom dia pra pessoa que tá do nosso lado. Muitas vezes a gente passa na rua e não enxerga o outro. Então a gente tá carente disso, a gente precisa conversar com alguém. Às vezes a gente tá cansado, tá estressado, só precisa desabafar, ter uma conversa simples com alguém, se sentir bem tratado, se sentir especial. Então faça isso que você vai notar uma diferença extrema. Treine o seu atendimento, treine como atender o cliente. Claro que tem suas exceções. Tem gente que não gosta de conversar. Vamos supor, o seu João chegou lá, o senhor já é um pouco mais de idade, você vai chamar ele de seu João ou senhor João, tanto faz, os dois é respeitoso. Aí você vai falar, ah, seu João, e como é que foi o final de semana? O cara vai virar pra você e falar assim, ah, foi legal. Você já percebeu que o cara não quer conversar? Aí você não vai ficar insistindo. O cliente vai ser aquele barbeiro chato que vai ficar falando assim, ah, foi legal, seu João? Ah, você gosta de futebol, seu João? Você gosta de política? Não fala de política, mano. Não fala de política que sempre dá briga e se não vai perder cliente. Futebol dá até pra falar. Mas não fique insistindo. Se o cliente não quiser conversar, não insista. Puxe um assunto simples e deixe que ele venha com o resto dos assuntos. Isso é bacana. Se tiver acontecendo algum evento na sua cidade, você fala do evento. Você fala, ah, você vai ter um evento, você vai participar e tal. Conversa com o seu cliente. Cara, conversa que isso é muito importante. E eu falo isso porque assim, hoje na barbearia a gente faz diversos treinamentos. Lá chega diversos barbeiros novos por conta das unidades que a gente tá abrindo. E eu noto que tem muito barbeiro. Que o cara é tímido, mas ele tem oito anos de experiência, ele tem nove anos de experiência. E ele continua tímido com o cliente. Ele só faz o básico. Ele chega, falou, tudo bem? Pode se sentar. Coloca a capa no cara. Ah, como é que você quer o corte hoje? Ah, eu quero máquina 2 do lado, tesoura em cima. Tá bom, o cara senta ali, ele abaixa a cabeça e fica aqui, ó. Ele nem olha pra cara do cliente, ele nem sabe o nome do cliente. Cara, isso é um atendimento terrível. Pode ser que o cara volte, porque às vezes ele não tem muita opção. Mas você não fideliza o cliente dessa maneira. A não ser que seja o jeito dele mesmo, o jeito mais quietão e mais calado que existe também. Normalmente, uma boa comunicação conjunta com um bom corte de cabelo fideliza muito o cliente. É meio a meio, tá? Você precisa ter uma comunicação boa, precisa ter um bom corte de cabelo. Então, só recapitulando. Número 1, você não vai sair da escola um bom, um ótimo barbeiro. Você vai precisar se dedicar e treinar ainda mais. 2, certificado não te torna um profissional. Não é só o certificado que vai te tornar um profissional. Você precisa aprender e saber o que você tá fazendo. Não adianta você ter 10, 15 certificados se você não souber colocar aquilo ali na prática, não souber executar um corte de cabelo. Número 3, saber ouvir te ensina mais do que qualquer curso. Então, esvazia sua xícara, absorva, aprenda a ouvir, mesmo num curso, mesmo a experiência de outro barbeiro. Porque existem muitas técnicas que você pode ajudar e fazer a sua técnica. Hoje eu tenho o meu jeito de trabalhar minhas técnicas. E é muito doido porque ela envolve técnicas de vários cursos que eu fiz e várias experiências que eu tive trabalhando com várias pessoas diferentes. Trabalhei com o coreano, trabalhei com o russo, trabalhei com um monte de gente do mundo inteiro. E cada um corta cabelo de um jeito e no final entrega o mesmo resultado. Então eu peguei o melhor de cada técnica e desenvolvi a minha. Então aprenda a ouvir e a observar. Outra coisa é o modo de se vestir. Lembre de se vestir muito bem e que a sua barbearia é uma empresa. Trate ela como uma empresa, não como a casa da mãe Joana. E a quinta dica, que foi a última dica, que é a dica de ouro na minha opinião, é a comunicação. Tenha uma boa comunicação. Treine isso. Treine no espelho, treine com outras pessoas. Treine indo em algum lugar, num café, alguma coisa. Mas treine essa comunicação, treine conversar com pessoas e você vai se desenvolver muito mais. Então é isso, tá aí as cinco coisas que você não aprende no seu curso de iniciante. E eu gostaria que você comentasse aqui embaixo mais uma dica e o que você achou dessas cinco dicas que eu deixei aí pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Mas antes de eu sair, tô deixando mais dois vídeos aqui no card pra vocês continuarem consumindo conteúdo de qualidade. É nóis.